Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, pedir também pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, mandar um canal pra todos os seus amigos, porque a nossa meta agora é os 700 mil inscritos, pessoal. Então se vocês mandarem pra todos os seus amigos, a gente consegue bater essa meta muito, muito, muito rápido, beleza? Então é isso, também lembrando todos vocês que o meu Instagram tá aí na descrição do vídeo, o meu Twitter também, as minhas redes sociais, me segue lá pra vocês ficarem por dentro de tudo, que eu vou tá bem ativo lá, respondendo vocês e tudo mais, tá bom? É só me enviar mensagem. Também lembrando que o canal da Gamatina tá aí na descrição do vídeo, que é o canal da minha namorada também, que ela vai participar, vamos fazer várias coisas junto, tamo fazendo bastante coisa lá no canal dela também, então dá uma passada lá e confere lá e se inscreve. E também, por último, agora fazer um desafio com vocês, beleza? Eu desafio vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo pra todos os seus amigos em 3 segundos, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3. Conseguiu? Se conseguiu, comenta hashtag helicóptero, beleza? Vamos pro vídeo que tá muito da hora. Ah, eu não sei o que eu faço agora. A menina de biquíni, ela chegou aqui na nova ilha e tipo, ela tá querendo se vingar de todo jeito, me beijar o máximo de rapaz, de menino possível na minha frente, só pra mostrar que ela também consegue beijar e tal, mas ela não entende, né gente? Vocês viram no vídeo que, lá na outra ilha, que tipo assim, as ex-namoradas, elas, a gente tava passando fome, elas trocavam beijo por comida, eu tinha que fazer, eu tinha que beijar elas pra ter as coisas, então, porque elas tinham controle de tudo. Agora a menina de biquíni, acho que tudo foi eu que quis. Tá, tá certo, que se eu me colocar no lugar dela também, eu não ficaria feliz o cara que eu gosto ficar beijando outras meninas, as ex-namoradas dele, por trocar alguma coisa, né? Mas eu, no meu pensamento, eu sempre fiz pelo bem de mim dela lá na ilha, pra gente ter as coisas, né? Mas, tudo bem, aconteceu, né? Fazer o que? Quem que é esse daí, menina de biquíni? Ai, menina de biquíni, nada, me respeita, meu nome é Sabrina, e esse aqui é o KM. Oi, KM. Opa, e aí, cara, beleza? E aí, beleza? Beleza, beleza, beleza. KM, vem cá, eu vou te apresentar pra... Esse aqui é a Clara, a ex-namorada do Vidote. É a Clara ou é a escura? É a Clara. Ah, ele é muito engraçadinho. Esse aqui, essa aqui é a Carol, essa de branco é a Carol. Carol. Esse aqui é o ex-namorado... Quem que é esse aqui, Vidote? Esse aqui é o ex-namorado da menina do mato. Opa, e aí? Olha, cara, eu já estou doido. Eu já estarei pro mato, sai fora, cara, eu estou doido. Ai, gente, você está com medo de mim, cara? Você vai jogar uns pés da vida? Cara feio. É, ele é um pouco bravo. Ai, Vidote, sai fora, eu estou apresentando a casa pro KM. Vem cá, KM, eu vou te mostrar todas as coisas. Ah, tá bom, vamos lá. Beleza, deixa ela apresentando a casa pro KM, só que eu não entendi, eu não escutei o notebook tocando pra ele chegar. E aí, cara, você ouviu o notebook tocando? Ah, eu não ouvi nada, cara, eu nem sei quem é esse maluco aí que chegou, tal de... KKKKKKKKKKKKKKKKKKK... Ai, tá, eles estão lá no quarto do beijo. Ah, então, cara, eu não sei o que esse cara está fazendo aqui. Ai, eu também não sei se KKKKKKKKKKKKKKKKK... É tipo assim, um quilômetro o nome dele, é quilômetro, é quilômetro o nome dele. Ai, meu Deus do céu, esse cara é mais doente que não sei o que, gente. Ai. Ai, pronto, Caymmi, te mostrei tudo O meu plano é vir com você Aqui nesse quarto do beijo Lê a plaquinha, ó, só sai Carinha aqui, me explica melhor Que ela não me explicou nada desse quarto aqui, ó Nossa, Caymmi Ó, é o seguinte, Caymmi, eu tô indo lá na praia E depois você desce lá, tá? Tchau Ah, tá bom, tchau, vai embora Ah, eu vou te explicar, cara Esse aqui é o quarto do beijo, o notebook Tipo assim, quando ele falar Convidar Caymmi, escolha Uma menina pra ir Ou Caymmi e tal pessoa vai pro quarto do beijo Ah, entendi Aí vocês vão entrar nesse quarto do beijo e vocês só conseguem Sair daí se vocês se beijar Entendeu? Ah, agora eu só quei Mas eu posso entrar sozinho, né? Sozinho posso entrar Não, não pode Porque só vale se o notebook Falar, entendeu? Ah, então tá bom Fechou, então Aqui é a sala, não sei se ela te mostrou, com bilhar Com mesa pra distração Aqui é um barzinho O aquário A cozinha O notebook que eu te falei Aqui é o banheiro Masculino e feminino Olha só, tem três chuveiros Caraca, quem vai tomar banho em três chuveiros aqui? Meu Deus do céu É, pra agilizar Aqui tem a sala Tem o primeiro quarto E tem o segundo quarto Ah, agora eu entendi Mas deixa eu ir lá na praia Que essa menina tá me chamando Que eu não tô entendendo o que ela tá querendo não Mas já volto, cara Ah, peraí, qual que é o seu nome primeiro? Ah, meu nome é Vidote Ah, prazer Eu sou o Caymmi Ah Beleza Prazer Caraca Eu só não sei onde tá o frog, gente Eu Ah, ele me falou que ele ia Atrás de caçar sapo Não entendi Que ele gosta de caçar sapo De dia Sei lá O frog ele é meio doido Ele tem uns gostos meio Estranho Então a gente tem que deixar Agora eu não sei o que o Caymmi foi O que a menina de biquíni A Sabrina foi levar o Caymmi lá na praia Será que é bom eu Dar uma É Olhadinha, pessoal Vocês querem ver O que ela tá querendo fazer lá? Eu acho que ela tá querendo me provocar Causar ciúmes Então eu vou lá ver Se é pra causar ciúmes Então causa Mas eu vou mostrar pra ela Que eu não tô com ciúmes dela Pra ela chegar e parar com essas graças Não é mesmo? Ah Tá, onde que eles estão? A praia é aqui Cadê? Eu não consigo encontrar eles Ah Tá certo Pra onde eles foram? As cadeiras tá aqui O mapa tá aqui E eu não vejo eles Tá, eles devem ter ido Pra outro lado da praia Não é mesmo? É Talvez seja outro Ah Ah lá, 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 lá O Caymmi tá ali Onde que ela foi? O Caymmi tá ali Sozinho Eu vou me esconder aqui Atrás dessa árvore Tá, beleza Ah Ali, ó O Caymmi tá ali Só Ah, menina Ah lá A Sabrina tá atrás dele Beleza Eles Eu acho que eles vão vir aqui Nas cadeiras Eba Vai dar pra mim ouvir tudinho Gente Vai dar pra mim ouvir tudinho Deixa eu abaixar aqui É, eu tenho que ficar No meio dos matos aqui Tá certo Ah, então Caymmi Olha, é o seguinte Eu quero que você Olha pra esse negócio Sem parar Eu vou fazer uma brincadeira Com você Vai Tá bom Vai lá Ai O que que ela tá fazendo? Será que ela tá impenalizando, Caymmi? Ai, meu amor É o seguinte, Caymmi Você vai odiar o Vidote Ping dong Ding dong E você vai ser o meu namorado Você vai ser apaixonado por mim Ding dong Ding dong Tá bom Caraca, velho Vamos agora lá atrás do Vidote Vem Eles estão indo atrás de mim Tá, eu tenho que ir Eles estão vindo pra cá Eu me passei Meu Deus do céu Corre, corre Eu tenho que correr pra casa Antes dele chegar lá pra casa Vambora, vambora, vambora Tomara que eles me veem Cadê? Ah, eles estão lá pro meio da mata Vem lá que eles estão fazendo Mas vambora Voltar pra casa Antes que eles vão lá Me procurar, gente Vamos, vamos, vamos Vamos rápido Muito hard Cora Nossa, gente Ela impenotizou o Caymmi Parece que deu certo Ele tá meio mongoloide Meio bobão Ai, sabe Que negócio estranho Será que ela aprendeu uns macete novo? Ou será que eu nem conhecia Menina de biquíni Eu nem sabia que ela sabia Fazer essas coisas aí Meio estranha, tá ligado? Então eu tô bem tranquilo Vambora, vem cá Ah, deixa eu vir aqui Certo, aqui Ok É, agora eu tô Eu tô mais tranquilo Eu cheguei na casa Só vou esperar Eles falaram que ia vir atrás de mim aqui Só vou esperar eles virem Cadê? Ah, eu não tô vendo Ah, é aqui Ah, cadê o Vitote? Vitote? Ah, oi Cadê ela? Cadê? Cadê a Sabrina? Aqui dentro da casa eu tô Ah Fala, Sabrina O que que foi? Ah, então Eu tô com uns pensamentos E aconteceu algo estranho Ah, o que? Né, Caymmi Ali no lado da ilha Tem um bicho estranho lá E o Caymmi Ele não consegue matar Eu queria que você fosse Por isso que eu mato ele? Esse daí não vai dar conta não Por isso que eu meto uma porrada Naquele bicho lá E vai morrer de uma vez só Não, Vitote Você precisa vir junto Vem, vamos Me segue Ah Tá bom, ué Caymmi tá meio estranho Ah Ok Onde que é? Ô Caymmi O que que aconteceu? Não Sai daqui, seu feio Ah Oxe O Caymmi tá muito estranho, gente É, ali na frente, Vitote Só vai na frente, hein Ah Tá, beleza Tô indo aqui na frente Ah, gente Vamos lá, né Que coisa Ah O Caymmi tá meio estranho Meio bobão Não tô entendendo muito bem Ah Tá Qual que é o Cadê o bicho? É, anda Anda reto, Vitote Vai reto, reto Ah Que que é isso? Aí, pronto Ô Caymmi Olha bem pra mim Olha aqui, Caymmi Você vai fazer o que eu vou mandar Olha assim Vem aqui, fica do meu lado Olha pro Vitote Agora olha pra mim Aqui Ah Ela tá querendo beijar outro na minha frente Pronto, Vitote Você tá atolado na areia E beijei outro na sua frente Vou ver você parar de ser bobo Eu vou beijar o máximo de menino possível Na sua frente De todos os jeitos Ah, esse Caymmi é um tonto Tá, eu vou abrir aqui Pera aí Deixa eu quebrar Pronto Aí, pode sair Ah Que legal, né Sabrina Muito legal Ah, você gostou É muito bom beijar os outros na frente dos outros, né Ai, meu Deus Ela tá achando Pessoal, eu vou contar um negócio pra vocês Eu tô com muitos ciúmes Eu tô muito furioso Porque ela já beijou o segundo cara E querendo ou não Eu gostava Eu gosto muito dela, né Porque é uma coisa recente A gente fez tanta coisa junto E agora ela fica agindo desse jeito Mas eu não posso ficar nervoso Assim, ficar bravo Com ciúmes Demonstrar ciúmes Porque senão ela vai continuar fazendo todas essas coisas E nunca ela vai parar Então eu tenho que Ficar calmo Ficar muito calmo Pra ela começar a parar de fazer essas coisas, tá? Eu vou entrar na casa aqui Sentar aqui na cama E vou ficar na minha, viu? Tchau